Oiê, bora lá aprender a fazer esse pavê de nozes com chantilly, gente, é uma perdição, nozes é bom demais, eu sou apaixonada por nozes e pensa que é facinho, umas camadas de sabor, vai ficar bom esse negócio, hein? E é da nossa série Sem Forno e Sem Fogão, você tá acompanhando? Nós estamos com uma série aqui de receitas fáceis, sobremesa, tá gente? Sem forno e sem fogão, se não tá acompanhando, já vou deixar a playlist pra você, tá bom? Combinado? Mas antes deixa eu me apresentar, meu nome é Isa Leonel e você tá aqui em casa comigo, bora lá? Primeira coisa que nós temos que fazer, escolher um bom doce de leite, não precisa ser esse que eu vou falar agora pra vocês, mas eu preciso falar porque eu ganhei do meu filho Matheus, filha, mãe te ama, hein? Ele foi pro Paraguai e trouxe pra mim da Milka, gente, da Milka, o doce de leite, entendeu? Mas você usa aí o doce de leite da sua preferência, tá bom? Então aqui eu tenho o doce de leite e vou colocar uma caixinha de creme de leite. Eu tô usando o creme de leite de caixinha, mas você pode usar o de lata, você pode usar o creme de leite fresco, você pode usar nata. Combinado? Tô usando esse aqui que é o mais fácil que tem, né? Vamos mexer agora o nosso recheio. Mexe bem isso daqui. Pensei em pegar um fuê, gente, mas acho que esse aqui vai ser mais fácil. Tá pronto o nosso recheio. E agora o que nós vamos fazer? Vamos bater, deixa eu colocar pra cá, gente, o chantilly. O chantilly eu tô fazendo com creme de leite fresco. Dá pra fazer chantilly com o de caixinha? Não dá, porque ele não vai ficar tão aerado, entendeu? Dá pra fazer com nata? Com a nata dá. O creme de leite fresco vai deixar ele mais aerado. Com a nata dá pra fazer também, mas tem que tomar muito cuidado pra não passar do ponto. Assim como o chantilly. O chantilly, se você passar do ponto, ele vai virar uma manteiga. Entendeu? Vira manteiga, porque se você bater muito vai virar uma manteiga. E a nata, por ter mais consistência, mais rápido ainda ela vai virar uma manteiga. Entendeu? Mas eu vou mostrar pra vocês o ponto. Tá gelado o meu creme de leite, tá ali na geladeira. Isso vai ajudar a dar ponto mais rápido. Combinado? Deixa eu pegar e vamos começar batendo o chantilly. Pronto. Vou me encaixar aqui. O que que eu tenho aqui? O creme de leite fresco e vou colocar açúcar. Eu tô usando açúcar cristal, mas uso o açúcar que você tá acostumada aí, tá? Vou colocar aqui. Olha isso. E vamos começar a bater o nosso chantilly. Vamos bater agora. Muita calma nessa hora pra não perder isso aqui, virar uma manteiga. Vamos lá. Vamos ligar agora e bater. Vou começar numa velocidade mais baixa e depois eu vou aumentar um pouco. Olha aqui. Vamos olhar. Vamos acompanhar todo o processo aqui, gente. Já dissolveu esse açúcar. Vou aumentar agora um pouquinho, ó. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha. Ó, o que que eu quero mostrar pra vocês? Tão vendo que ainda não tá no ponto? A hora que ele tiver no ponto, o chantilly, vai ficar mais firme aqui. Tão vendo, ó? Ainda falta um pouquinho. Deixa eu pegar uma colher também pra mostrar. Uma espátula pra mostrar. Ó. Tão vendo? Ainda não tá no ponto. Já, já. Vamos continuar. Se você ainda não tem a experiência, tem medo, gente, faz isso aqui. Vai parando, vai olhando, vai parando. É melhor do que você largar isso aqui e perder o ponto, entendeu? Vão fazendo isso aqui, olha. Eu acho que é a melhor coisa. É parar, olhar. Agora sim tá no ponto. Olha a diferença. Vou subir agora e mostrar pra vocês. Olha aqui. Tão vendo a diferença? Ó. Olha a textura que fica. Tirar, né, gente? O que que eu quero ensinar pra vocês? Eu poderia aqui falar pra vocês. Coloca aqui o chantilly e deixa 4 minutos. Mas não é isso. Você tem que aprender o processo. Como é que funciona. Não tem essa coisa. Ah, e se o seu creme de leite não estiver na temperatura que o meu tá? E se o seu bowl também não for assim de inox que nem o meu for de plástico? Entendeu? Não adianta você pegar uma receita. Ah, não. A receita falou 4 minutos. Ah, Wilson. Deu errado a sua receita. Você falou 4 minutos. Gente, não é assim que funciona. Você tem que entender o processo pra poder ter o resultado. Você entendendo isso, você vai pegar qualquer receita e vai falar. Não, eu já sei como é que é. O processo é esse. Não se liga naquela coisa. 3 minutos, 4 minutos. Não. Se liga em aprender. Que daí você leva pro resto da vida que você tá aprendendo. Combinado? Então vamos lá. Nosso chantilly tá pronto. Acho que eu vou tirar essa batedeira daqui, né, gente? Que vai ficar mais fácil pra eu trabalhar aqui. Tudo pronto. Depois de meia hora tentando aqui ver como é que vai caber tudo aqui. Porque ainda falta a bolacha. Eu tô usando a bolacha champanhe. Tô usando essa bolacha. Se você quiser usar, pode usar a bolacha de maisena. Pode usar, gente. Mas eu gosto dessa daqui. Então o que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos passar aqui no leite. Lembrando vocês que a receita completa tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Tudo explicadinho. Então não fica... Ai, Luísa, não tem aqui a quantidade? Tá aqui embaixo. Vocês viram aqui que eu quebrei pra poder caber tudo bonitinho. E agora vamos... O doce de leite com o creme de leite. E vamos fazendo as camadas agora, ó. Eu dei uma processada nas nozes. Eu passei no processador. Mas se você quiser, pode também picar aqui na faca, entendeu? Eu coloquei, confesso que eu acho que na faca teria sido até melhor, viu, gente? Que formou essa farofinha aqui, tão vendo? Na faca eu fiquei meio assim, com preguiça. Mas acho que o resultado teria sido melhor. Então vou colocar. Pode usar as nozes que você mais gosta. Vamos colocar aqui uma camada generosa, porque eu amo isso aqui. Ô, gente, eu esqueci o nome dessa noz. Você sabe o nome? Deixa aqui no comentário. Já... Olha, não me vem na cabeça o nome dessa noz. Deixa aí no comentário. Como assim, Luísa? Você esquece o nome? Aí. Pronto, pronto. Vamos colocar agora nosso chantilly. Olha isso. Olha isso aí, hein, gente? Falha. Mais um pouquinho. Tem como ficar ruim isso? Tem não, né, gente? Tem não? Pensa que perdição. Mais um pouquinho, hein? Vamos cobrir tudo aqui. E vamos repetir novamente o mesmo processo. Bolacha, doce de leite, nozes e o chantilly. Vamos lá, repetindo tudo. Vou terminar essa travessa. E eu quis fazer também individual. Você pode fazer no refratário. Eu vou deixar a medida tá aqui embaixo, tá, gente? Na descrição. Esse tamanho do refratário tá tudo aqui. Mas eu quero fazer também na menor. Ao invés de fazer um grandão, eu acho mais bonitinho. Mas você pode fazer num só. E agora, muita calma, gente. Que tem que ficar lisinho isso aqui. Porque é um acabamento, hein? Muita calma. Deixa eu pegar uma colher até menor. E vamos passando aqui. Vamos colocar isso aqui, ó. Fazer uma bordinha, gente, aqui. Pra ficar mais bonito. Ó. Opa! Isso aqui não era pra ficar aí, não, gente. Muita calma nessa hora. Pronto. Ah, quase não gosta de nós, né? Quase. E reservei umas inteiras pra gente colocar aqui. Já vou colocar na geladeira. Depois nós vamos finalizar essa florzinha. Pra dar um colorido a mais. E vamos montar individual agora. Ó. Ó, que charme. Vamos montar essa individual agora. Mesmo processo, gente. A bolacha. Mesma coisa. Ó. Foi feita pra essa bolacha, gente. Ó aqui, ó. Aí, entrou certinho. Vou colocar três aqui. Opa. Isso. Aí, só uma. Isso. Agora, vamos colocar o creme de leite. Ó. Capricha, hein, gente. Vou fazer mais duas. E agora, vamos pra parte mais chata, que é alisar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Já deu tempo de geladeira, mas eu fiquei pensando. Falei, eu tenho que botar alguma coisa aqui no meio. Eu tinha pensado em colocar uma cereja. Não tinha. Mas tem calda de frutas vermelha. Deixa eu achar. Eu vou colocar, gente. Fazer um miolinho aqui, porque tá muito feio. Aqui, ó. Essa florzinha sem o miolinho, ó. Ó lá. Tá vendo? Vai ficar mais bonitinho, ó. Ô. Não quer cair, não, gente. Caiu. E, pra mim, tem que sempre ter um verdinho. Vocês viram pelas fotos, vocês viram que eu gosto do verdinho, né? E eu vou colocar aqui, ó. Vamos colocar esse verdinho. Aí. Outro verdinho. Cadê? Esse. Outro verdinho aqui, vou colocar assim. Pronto. E agora, vamos enfeitar esse menorzinho. Aqui. Ou desse lado, gente. Agora, eu vou colocar desse. Agora, eu quero desse. E aqui. Já vamos colocar um verdinho. Ó, que bonitinho. E o miolinho dessa florzinha, né, gente? Vamos colocar aqui o miolinho. Bonitinho, né? Vou contar uma coisa pra vocês. Eu não derrubei um potinho desse e quebrou tudo. Deu? Ó. Fez um regaço aqui. Ai, que dó. Quase cortou meu coração. Quase. Sabe uma coisa que eu não ensinei aqui no canal? Se você quiser que eu ensine, já deixa aqui embaixo. Wilson, eu quero que ensine a calda de frutas vermelhas. Isso aqui, ó. É calda de frutas vermelhas. E eu faço. Fica sempre no freezer. Pensa no negócio que rende. Que você larga ele lá e sempre tem. Se você quiser, já deixa aqui, hein? Então, vamos lá pra melhor parte. Vamos lá. Ah, que perdição, gente. Vamos lá comigo. Olha só. Mas deu começo. Se você ainda não é inscrito no canal, já desce, faz sua inscrição, deixa o like, aciona o sininho pra receber todas as notificações e segue também nas redes sociais. E agora, bora lá comigo comer essa perdição. Olha isso, que perdição. Hã? Hum, ó que delícia. Ah, vamos lá comigo. Hum. Gente, não precisa nem falar. Não precisa falar. Como é que vai ficar ruim? Chantilly com nozes, com doce de leite e milca. Vocês viram, meu? Doce de leite é chique, não é qualquer um. Gente, isso aqui é bom demais. Pensa num trem bom, ó. Beijo, beijo. Até a próxima receita, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Isso, tem que falar mais do pavê? Eu tô falando com você, ser. Oi? Eu tenho que... Ele tá dormindo. Ô, gente, desativa o modo avião. Desativa o modo avião dele. Eu tô fazendo a função principal, enquadrar você. Tá bom. Oiê. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?